O capítulo 32 inaugura uma importante temática, o controle de constitucionalidade. Começamos o capítulo trazendo a sua definição, como verificação da relação imediata de compatibilidade vertical entre norma legal e norma constitucional, ou de modo mais amplo, sistema de imunização do texto da Constituição. A Constituição está sujeita a uma questão algumas contaminações, que podem correr princípios que, para o constitucionalismo, são muito caros, como o fato de ser rígida ou o fato de ser suprema. Por conta disso, a Constituição preconcebe um sistema que imuniza o seu texto dessas contaminações. Esse tema, justamente, é o controle de constitucionalidade. Repito, verificação da relação imediata de compatibilidade vertical entre norma legal e norma constitucional. Também, no início desse capítulo, apresentamos-lhes distinções que existem entre conceitos, como, por exemplo, o controle de constitucionalidade, o controle de legalidade e o novo controle de convencionalidade, que tem a ver com tratados e convenções de direitos humanos, quando se reconhecer a eles o status da supra-legalidade. Voltando à ideia do controle de constitucionalidade, em seguida, ao longo do capítulo 32, abordamos as espécies de controle e as modalidades de controle. Espécies de controle, em nível comparado, basicamente, são classificadas à luz de dois critérios. Natureza do órgão, momento do exercício. Natureza do órgão, controle político ou controle judicial. A depender se o órgão que efetua esse controle pertence ou não ao poder judiciário. Momento do exercício, controle preventivo ou controle repressivo. A depender se o controle é feito antes ou depois, se a norma jurídica já ter adquirido a vigência que lhe é própria. Afirmamos aqui que, no Brasil, nosso controle político, em regra, é preventivo, mas judicial, em regra, é repressivo. Embora, ao longo do capítulo, também afirmemos exceções a essas regras. Há um caso previsto por nossa Constituição de controle político repressivo. É a hipótese do artigo 49, em 5º do texto constitucional, quando o Congresso Nacional susta atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar ou de limite de eventual delegação legislativa, assim como também o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece uma situação de controle judicial preventivo. É o caso do mandado de segurança, impetrado por membro do Congresso Nacional, na própria Suprema Corte, contra, pelo menos, propostas de membro da Constituição que viole uma cláusula pétrea. Ao argumento de que o impetrante é titular o direito líquido certo a não ficar sujeito a processo legislativo inconstitucional. Em seguida, abordamos as modalidades de controle, como especificações de um controle que tende a ser judicial e repressivo. Discutimos também, em nível comparado, dois critérios classificatórios, número de órgãos e modo de exercício. Número de órgãos, a diferenciação que existe entre o controle concentrado, a moda austríaca ou controle difuso, a moda americana, a depender se o controle é feito por um órgão judicial, por alguns órgãos judiciais ou por todos os órgãos judiciais. E modo de exercício, que decompõe o controle em via de exceção e via de ação direta. Na via de exceção, a questão constitucional é causa de pedir, é uma questão prejudicial. Por exemplo, numa ação de repetição de indébito, discuta a validade de uma norma tributária que gerou um certo tributo, a ser, se for o caso, repetido. Ao passo que, na via de ação direta, a questão constitucional é o pedido, é o próprio mérito do processo. Por exemplo, numa ação direta de inconstitucionalidade. Tudo isso é visto no capítulo 32, alusivo, assim, ao nosso controle de constitucionalidade, tanto no Brasil como também no exterior.